Onde, Manuela? Não quer me dar carinho Tô todo meu amor pra ela Mas ela não quer me dar nem um pouquinho Eu queria ser um buraco No quintal da Manuela Ai, eu queria ser um buraco No quintal da Manuela Eu queria ser a terra Pra gravar o buraco No quintal da Manuela Eu queria ser a terra Pra gravar o buraco dela Não sei porquê que a Manuela Não quer me dar carinho Tô todo meu amor pra ela Mas ela não quer me dar nem um pouquinho Eu queria ser um buraco No quintal da Manuela Tô todo meu amor pra gravar o buraco No quintal da Manuela Tô todo meu amor pra gravar o buraco No quintal da Manuela Tô todo meu amor pra gravar o buraco No quintal da Manuela Tô todo meu amor pra gravar o buraco 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 Não sei porquê que a Manuela Tô todo meu amor pra gravar o buraco Um pouquinho E pra Nuoela Não quer ficar caindo Todo meu amor pra ela Mas ela não quer Me daria um pouquinho Todo meu amor pra eles Mas ela não quer Me daria um pouquinho MAMUELA Obrigado.